Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Acaraguto Discos e hoje eu vou mostrar para vocês aqui crias incríveis que estão rolando aqui na estufa. Eu havia prometido no último vídeo que postaria aí uma cria que eu estou super empolgado porque deu certo o casal, mas já vou aproveitar e mostrar todas as novidades de cria que estão aqui na estufa e o estágio que está cada uma dessas crias. E eu vou começar mostrando para vocês essa cria incrível aí de macho cálico importado do Jeffrey Tan com essa fêmea de rede nascida aqui na estufa. É uma fêmea fruto de um cruzamento de cálico com o hielo malburo. Então podemos esperar aí filhotes incríveis desse casal e os filhotinhos estão hoje com 27 dias e deem uma olhada como esses filhotinhos estão bonitos e ativos. Já deu para ver que tem bastante filhotinho de cálico aí no meio, que bem provável vai ser aquele cálico bem branco e vermelho e ficarão filhotes incríveis. Eu estou super empolgado com essa cria. E vamos aí para essa cria mais empolgante na minha opinião. É a que eu mais estava esperando. É esse macho de rede royal importado com essa fêmea de cálico nébula vinda lá do Jeffrey Tan. Essa fêmea é muito linda, ela é muito grande, ela tem um formato muito bom, então eu estava totalmente empolgado com ela, com essa reprodução. Pode reparar aí que os filhotinhos estão grudados aí na mangueirinha. O casal desovou ali naquela telha que está de pé e eles transferiram os filhotinhos depois de nascido para a mangueirinha ali. Essa mangueirinha é mangueira de um filtro que está internamente aí nesse aquário e esse filtro na verdade é uma bomba que leva água até a superfície que é uma espécie aí de um mini-samp, um mini-filtro que desce a água depois para o aquário. Porém, no segundo dia eu desliguei e liguei aí o filtro de esponja para não correr risco de perder os filhotes né. Eles não serem sulgados aí pela bomba. E veja atualmente como que estão os filhotinhos. Na verdade, os filhotinhos aí nesse vídeo, eles estão aí no primeiro dia de nado livre. No dia que esse vídeo for ao ar, os filhotinhos já estarão maiores. Agora vamos para essa cria aí que quem assistiu vídeos anteriores aqui do canal deve ter visto aí esse cruzamento aí de cálico-nébula com esse macho de leoparde. Essa cria foi feita aí aproximadamente 3 a 4 meses atrás para testar essa fêmea antes de eu comprar o macho de Red Royal para ela. A primeira cria eu já vendi todos os filhotes, para não dizer todos, tem 3 filhotes aqui ainda. E agora a segunda cria, vou mostrar para vocês como estão os filhotinhos atualmente. Eles estão bem bonitinhos também, bem ativos. E breve estarei liberando também esses filhotes. Porém, não vai sair filhotes de cálico aí desse cruzamento. Foi um cruzamento teste aí, sem nada planejado. Não é um casal compatível aí para criar algo novo, para fazer algo muito especial. Porém, o casal é gigante e tem um formato muito bom. Então, vai sair aí peixes que ficarão bem grandes e terão formatos bem bonitos. Breve estarão disponíveis também. Porém, lembrando que não faço envios, tá? A gente consegue até fazer algum envio aí por aplicativo, mas é só em cidades aí que não são muito distantes. Então, quem for comprar algum dos peixes, quando eu for disponibilizar, terá que vir até aqui buscar. Aí vai poder escolher que eu tenho uma loja em frente de casa ali, onde a gente combina, planeja aí o atendimento e a pessoa vem e escolhe os peixes. Atualmente, eu tenho algumas coisas lá para vender. Quem for aqui da região, pode vir dar uma olhada. Tem uns peixinhos bem bonitinhos também. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos aí que assistiram o vídeo. Muito obrigado a todos. Se curtiu o vídeo aí, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.